Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, é, seu profeta, é, este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branagh foi seu nome, e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Há uma terra, além do rio, que chamamos doce e terna. Há uma terra, além do rio, que chamamos doce e terna. E somente alcançaremos pela fé Um aonde entrará vemos Neste lar de bem supremo Quando o Salvador chamar a mim e a ti Nunca mais pecado e mágoa Nesta terra do futuro Quando a praia linda barca alcançar Só teremos alegria Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. São Mateus, capítulo 24, versículo 42 Ouvintes Não existe uma coisa mais tremenda E mais horrível E mais horrível Do que ser apanhado fora do posto de seu dever Isto Isto Deve ser encarado por todos quantos Sabem que um dia tem que acertar contas com Deus Que um dia o Senhor virá O mundo Mesmo religioso Passa por despercebido Acerca da vinda do Senhor Jesus Cristo Jesus Cristo Foi bastante claro Em dizer que Não devíamos ajuntar tesouros aqui na terra Onde a traça Vejam só A expressão de Jesus Onde a traça e a ferrugem Tudo consomem E onde os ladrões minam e roubam Mas ajuntai tesouros no céu Onde nem a traça nem a ferrugem consomem E onde os ladrões não minam nem roubam Porque onde estiver o vosso tesouro Aí estará também o vosso coração Sempre aqueles que estão com seus corações em seus tesouros Estão pagando um dízimo inesperado Fora de hora Imprevisto Eles nunca são fiéis a Deus Eles procuram Cauterizar as suas consciências Administrando as vezes Aquilo que é de Deus Em suas próprias obras De acordo com seus próprios pensamentos Em obras filantrópicas E quem sabe até mesmo Em certos tipos de evangelização Mas É quase que como Aquele negócio de gastar muito com propagandas Para evitar de pagar imposto É quase igual Para não dizermos que é uma ilustração perfeita Mas o nosso assunto não é propriamente este Isto é apenas um parêntese Uma introdução Que estamos tendo Cremos que pelo Espírito Santo Que por sua vez Nos advertirá de muitas coisas importantes Durante mais esta programação O Senhor está dizendo Vigiai Pois porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor O vosso Senhor Isto quer dizer que ele está falando a servos Há muitas mensagens Ou melhor As mensagens mais duras Que prometem mais juízo São justamente para o povo de Deus Que coisa tremenda analisarmos isto Vamos buscar O nosso pensamento do início O mundo não quer saber Que o Senhor virá Ele não quer tomar conhecimento disto Ele toma conhecimento de uma maneira técnica De forma tal que As consciências ficam bastante cauterizadas E o peso da vinda do Senhor Fica-se um tanto amenizado Para aqueles que fogem deste assunto Porque a vinda do Senhor Causa peso Causou peso Turbação A primeira vinda Amados Amados Peguem o Evangelho segundo São Mateus Lá no princípio Os primeiros capítulos E comecem a ler Assim De uma maneira meditativa Capítulo 2 E vejam como A primeira vinda do Senhor O Senhor Causou turbação Desde o seu nascimento E o rei Herodes Ouvindo isto Perturbou-se E toda Jerusalém Com ele Mas por que Perturbasse Com a vinda de Deus? O rei Herodes E toda Jerusalém Deveria Se alegrar Aumentar a festa Rejubilar-se Rejubilar-se Oh! Chegou o Emmanuel O prometido Nas escrituras Mas causou Foi perturbação Não somente em Herodes Mas também Na cidade dos santos Dos santarrões Dos sacerdotes Dos escribas Dos fariseus Deus Dos guias Por que que a vinda do Senhor Causou Perturbação Peso Ao invés de causar Júbilo e alegria Vocês mesmo podem responder nesse instante? Cada um pode saber Você acha que aquele que está em trevas E que está obrando de acordo com o mundo Pode amar a luz? Pode amar a presença de Deus? Pode amar a vinda do Senhor? São Paulo disse que tinha uma coroa Reservada para ele Mas não somente para ele Mas para todos Quanto a amassem A vinda do Senhor Mas a vinda do Senhor vem com luz É luz do mundo E como podem amar a luz Se As suas obras são más Se estão agarrados Nas coisas terrenas Nas coisas mundanas Parece que nós estamos pregando somente contra e nunca a favor Mas é assim mesmo A mensagem do Elias parece ser somente contra Acabe perguntou para Elias És tu o perturbador de Israel? Por que que Elias era um perturbador? Por que que a vinda do Senhor O nascimento de uma criança numa manjetora Virou uma perturbação? Eles criam nos magos Eles sabiam que existe o Zodíaco Que é a primeira Bíblia Ah sim Em São João capítulo 3 Versículo 19 Está escrito E a condenação é esta Veja que coisa taxativa E a condenação é esta Que a luz veio ao mundo E os homens amaram mais as trevas do que a luz Por que? Porque as suas obras são más Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz E não vem para a luz Para que as suas obras não sejam refrovadas Mas quem pratica a verdade Vem para a mensagem Vem para a luz Afim de que as suas obras sejam manifestas Porque são feitas em Deus Porque são feitas em Deus Ah, minha irmã, meu irmão Se você pratica a verdade Você não fica aí tropeçando na cruz No crucifixo No retrato do profeta Que mostra aquela luz Que mostra aquela luz O logos de Deus Você não fica tropeçando nestas coisas Se você pratica a verdade Você cai logo nos braços do Senhor Você aceita de coração A mensagem que desperta Para aquele momento que o mundo não pode suportar O mundo não pode suportar um profeta Vocês sabem de uma coisa Abram bem Os vossos ouvidos, crentes A civilização dos dias de Noé Não evitou que Deus acabasse Com os homens que amaram mais as trevas do que a luz Fiquem sabendo vocês Que a civilização dos dias de Noé Foi maior do que a dos nossos dias Sim, perfeitamente Mas Mesmo sendo maior Mais elevada Aquela civilização não impediu cair chuva Não impediu Hoje a água não mataria os homens Eles poderiam fabricar navios Mas eles não sabem Que eles já fabricaram a sua própria destruição A terra se incendiará dentro em breve com fogo atômico Deus está nos avisando disto O ímpio por si se destrói Presos as coisas do mundo A ciência do bem e do mal Tem evoluído de tal forma Que a iniquidade se multiplicou E como a torre de Babel ela tem subido A iniquidade tem subido E tem manchado a atmosfera E São Pedro pelo Espírito Santo Nos avisa disto E os elementos da terra se disfarão Estes elementos que vocês trocaram homens Estão trocando Estão trocando Estão trocando Como Exaú trocou a sua primogenitura Por um prato de lentilha Estes elementos Estes pedaços de terra Estes pedaços de terra Estes pedaços de casa Estes pedaços de ferro amontoado De concreto Que vocês têm trocado Pela vossa salvação Vão se desfazer Leiam 2 Pedro capítulo 3 Vigiai Pois Porque não sabeis A que hora há de vir o vosso Senhor Isto aqui é um aviso para os servos Agora notem Quando ele veio a primeira vez Ele veio contrário ao que eles esperavam Ele não veio contrário às escrituras Como ele não está vindo agora contrário às escrituras Não Ele só vem de acordo com a palavra As escrituras diziam que uma virgem conceberia E quando uma virgem concebeu As autoridades no assunto Não puderam saber Eles sabiam que uma virgem conceberia Eles tinham a letra Mas não tinham a revelação daquilo Eles sabiam que era em Belém de Judá Mas não sabiam quando Eles não podiam reconhecer um dia a sua mensagem Agora notem Vejam Percebam isto meus amados irmãos É o Senhor que está avisando aos servos Se eles não sabiam quanto mais aqueles que o seguiam Por isso Jesus disse Por isso Jesus disse Que um cego dirigindo o outro Ambos cairão no buraco Eles sendo mestres Eles sendo doutores nas escrituras Não souberam Quanto mais a sua gente então Oh Mas Aqueles que tinham a semente da revelação Souberam Tu és o Cristo Filho de Deus vivo Lembra-te de mim Lembra-te de mim quando entrares no teu reino Senhor Despede o teu servo em paz Porque os meus olhos Já contemplaram a tua salvação Vamos adiante Vamos encarar a verdade Vocês gostam de ouvir testemunho E não há um testemunho maior do que este A verdade está testificando Diante de vós Por que vocês não podem suportar a mensagem de um profeta Porque ela é a luz Que mostra as suas obras más É assim Não é outra coisa que está acontecendo Ele está vindo contrário Ao que eles esperam Ao que eles aprendem tecnicamente Ele está vindo contrário A escatologia Oh, está aqui um aviso A segunda vinda de Jesus A exemplo da primeira Está vindo Está acontecendo Contrário ao que os escatológicos Aos doutores no assunto esperam A exemplo da primeira vinda Ele veio contrário ao que eles esperavam E a mesma coisa é agora Nós estamos em pleno arrebatamento A vinda do Senhor está em pleno curso O Filho do Homem Isto é, o ministério do Filho do Homem Já foi revelado nos dias idênticos Aos dias de Sodoma e de Gomorra A idênticos aos dias de Noé Porque assim seria também Porque assim seria também Na vinda do Filho do Homem E o profeta desta era Se ele não é o Filho do Homem Mas ele revela o ministério do Filho do Homem O lobo de Deus Veio sobre ele Jesus Cristo Em carne humana Se manifestando através de um homem Revelando o Apocalipse Revelando a palavra de Deus Revelando as escrituras Do Gênesis ao Apocalipse Revelando a semente da serpente Mostrando a unicidade de Deus O batismo apostólico Em nome do Senhor Jesus Cristo Mostrando o posto do dever da mulher Mostrando o posto do dever do homem Mas quem pode aceitar? O melhor que podem fazer É misturá-lo com os falsos É julgá-lo como falso O melhor que podem fazer é isto Não foi o melhor que puderam fazer com Jesus? Não foi dizer que ele era um Beuzebú? Não foi dizer que ele tinha demônios? Vigiai, pois, porque não sabeis A que hora há de vir o vosso Senhor Se o mundo daquele dia Não pode reconhecer a primeira vinda de Jesus O mundo de hoje pode reconhecer a sua segunda vinda? Ele veio contrário ao que eles esperavam Eles esperavam Jesus Um Jesus político Com poder político Resgatando o seu país Das garras dos romanos Do jugo dos romanos Eles estavam sendo dominados naquela época Pelo império romano E eles esperavam Que ele viria forte Forte politicamente falando Com poder terreno E assentar-se-ia no trono de Davi E expulsaria todos Todos os inimigos Eles esperavam Eles esperavam Desta forma Eles esperavam Messias Como rei da verdade Mas como um rei De poder terreno Ah, meus amados De que forma o mundo está esperando Jesus hoje Pense um pouquinho nisto E atente se você é serva Se você é servo Vigiais Vigiais, pois Porque não sabeis A que hora há de vir O vosso Senhor Mas os sinais foram dados Os sinais foram dados Jesus Jesus deixou os sinais E vocês querem mais sinais Do que esses que estão aí na rua Dentro de casa No lugar em que não deve estar Lá na Palestina Lá em Jerusalém A mesquita de Omar está no lugar do templo E aquilo quer dizer Abominação e assolação No lugar em que não deve estar Mas é um tipo também Da assolação e abominação No lugar em que não deve estar Dentro da igreja Na sua vida Vamos nesta hora Se você é servo Você é serva Então rende-se aos pés de Cristo Nesse instante diga Eu creio que o Senhor enviou um precursor Porque se para a primeira vinda O Senhor enviou um precursor Eu creio agora também Que há um precursor para a segunda Eu creio no espírito do Elias No ministério do Filho do Homem E quero neste instante Com minha mão levantada Custando o que custar Renunciar a tudo E aceitar esta mensagem Por revelação do Espírito Santo Amém 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 Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15020 15020 CEP 7451-970 Goiânia, Goiás O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário Nesta emissora, se o Senhor nos permitir Com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo Está chegando a hora de partir Prepara-te, ó igreja, pra subir Vigia sempre firme em oração É tempo de real consagração Jesus em breve vem do céu Em glória, majestade e poder Medita, ó igreja de Jesus Que dia glorioso há de ser Em breve os anjos vão anunciar Que Cristo em grande glória vai descer A igreja triunfante subirá E os crentes com Jesus irão viver Jesus em breve vem do céu Em glória, majestade e poder Medita, ó igreja de Jesus Queria glorioso há de ser Luz do mundo, Jesus Cristo Vem de si para as ilusões Tira o véu dos nossos olhos Ilumina os corações Vem Jesus, vem Jesus Atender as orações Vem Jesus, vem Jesus Atender as orações Onde as trevas do pecado Obscurecem teu amor Faz a luz do teu ensino Dominar, ó Salvador Resplandeça, resplandeça Tua glória, ó Redentor Resplandeça, resplandeça Tua glória, ó Redentor Luz dos homens Luz da vida Brilha com o poder do céu Esclarece as suas almas Mostra-lhes o grande Deus Luz do mundo Luz do mundo És o resplendor do céu Luz do mundo Luz do mundo És o resplendor do céu Luz do mundo Luz do mundo Luz do mundo Luz do mundo